Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo tá diferente Porque tá toda arrumada sim, Paty, ó Coloquei, gente, uma brusinha, né, com essa daninha que eu ganhei da Dani, ó É você aqui, né? Deixa eu mostrar Ganhei da Dani, ó Ela viajou e aí me trouxe um presente, ó, que linda, gente Tô usando a primeira vez Onde a gente tá indo? Onde a gente tá indo? A gente tá indo no parque É, mamãe, hoje não trabalhou não, né, meu? Hoje a mãe vai levar meus bebês pra passear um pouquinho, se divestir um pouquinho, né, mamãe? Uhum Não é só trabalho, né, amor? Ai, daí você sai Vamos cá? Ó, e o Pedrinho ali já pôndo a roupinha, o pai tá pronto, agora a gente vai Eu mostro lá, é um parquinho que chegou aqui na cidade Aí eu vou levar as crianças pra se divestir um pouquinho Então vamos lá, que eu vou mostrar tudo pra vocês Mostram isso E olha a da mãe Vamos, gente Olha que legal Barquinho aqui Ó, do lado da van A roda gigante Você vai na roda gigante? Vamos namorar na roda gigante? Vamos Olha o velhinho Olha o preço, ó Aí tem vários, ó Tem de criança pequena, os brinquedos Olha que legal Eu amo mó que eles de brinquedos Ó, o cavalinho Roda gigante O aviãozinho tem um carrinho bate-bate, né, que não pode faltar Mas eu vou mostrar pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês A vida é da mãe, amiga No meu canal Olha a Lili Olha a Lili Ó, as meninas falou que vai nesse Vai naquele do barco, né, Lovinha? E esse aqui, qual que é? É o Tomicaz Que vira de ponta cabeça Misericórdia E a Bia me chamando pra mim Eu falei Não vou Não vou nenhum Eu passo Não, eu passo muito mal Vai naquele, então, Patrícia Qual? Aquele lá eu posso ir Vai começar, gente Ó, essa é uma da frente, ó E o Pedalavia lá do Ronda Quero só ver a caridade dela É o que vai E o Pedalavia lá do Ronda E o Pedalavia lá do Ronda E o Pedalavia lá do Ronda Se inscreva no canal 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 E os medroso aqui O medroso 1, medroso 2, 3 e eu só 4 E aí, eu quero ver a cara do Pedro Meu Deus Cadê o Pedro? É aqui, eu quero ver a cara do Pedro E aí, eu quero ver a cara do Pedro E aí, eu quero ver a cara do Pedro E aí, eu quero ver a cara do Pedro Meu Deus, meu Deus, as crianças, as crianças, as crianças, as crianças, as crianças e as crianças, as crianças estão nesse aqui, ó, ó, da Ninho Branco A Bia levantando a mão Estão no prato É muito rápido Tem que me cabraleta, André A Lili com o Pedro Vem bem de frente A Lili e o Pedro Está indo na mioquinha Oi, Pedro Pedro Dá foto aí, André Olha o André ali Agora eles querem responder E aí, irmão, quer ir na mioquinha? Olha as crianças Olha que gigante, irmão Vamos, amiga Amiga, vamos na rota gigante todo mundo Vamos Você vai comprar mais ingressão? Vamos Olha o botão e a russa das crianças Olha o botão e a russa que tem aqui Olha que bonitinha a carinha da lagarta Está assustada essa carinha Levanta a mão, Fez E aí, irmão, Fez Você vai pegar mais rápido E aí, irmão, Fez Vamos, vamos, Fez Vamos, Fez Vamos, Fez Vamos, Fez Vamos, Fez Vamos, Fez Vai, Levanta Beatriz, vai, comemoração E aí, irmão, Fez E aí, irmão, Fez E aí, irmão, Fez Olha a foto, olha a foto Cuidado, Lili Lili, se segura Aí é pior Meu Deus, deixa eu filmar de longe Olha a foto, deixa eu filmar de longe Olha isso O André agora vai atirar aqui Vamos ver se ele vai ganhar alguma coisa, né Olha a mão, o André vai atirar, vamos ver Vamos ver se ele é bom É E ele faz negócio de tiro Vamos ver se ele tá enganando a bingo Os outros falam que vai pescar Não, se ele errar o tiro Eu vou começar a fazer tiro Ai, André, ó, você escutou? Ele falou Se você errar o tiro Ele vai começar a fazer tiro com você É Porque você tá mentindo Não tá indo lá fazer tiro É igual aqueles caras que param Que vai pescar e não vai Então, você tá igual Ô, mas isso aí Não coisa direito Você viu, amor? Vocês arrumaram É Vai, André Vai, André Nada É pesado É muito fraco isso daí, sabia? O quê? De atirar? Vai devagar, André Isso aí não é peso, não Amiga, é Vai, torta aí Isso aí é só pra tomar o dinheiro Isso aí é só pra tomar o dinheiro do trouxa, amiga Ô, Bia O André O Guilherme falou que vai nesse negócio de tiro junto com o André Viu? Que é só mentira Não é negócio de tiro que ele tá indo, não Ele tá indo pra outro lugar, viu, amiga? Olá, não acerta um Agora a Dani Bia, Lavinha e Yasmin Ó lá Vai nessa aqui que giro Ó lá Vai, amiga Uhul Boa sorte Bom, nada Tem coragem, não Ai, eu sou amiga fraca, gente Pede tudo Menos desses brinquedos pra mim Viu? É, filha Filha, você é nova Quando tinha sua idade, eu ia de todos Eu ia assim Eu ia Eu ia assim Eu ia na escola lá Quando tinha o Precente Lá na Maginal Eu ia Ninguém confia em mim, gente Pior que vai ter que esperar Meus amores Meus amores Já estamos aqui outro dia O meu celular descarregou Não deu mais pra filmar pra vocês Porque eu fiquei postando muito lá no Instagram Algumas coisas Lá no parque também E tava filmando pro canal, gente E o meu celular quando eu saí daqui Tava 50% Não tava completo, né? Podia ter me atentado E ter deixado carregando Mas deu pra mostrar também bastante Pra vocês lá do parque Foi muito legal As crianças amou Foi o primeiro parque deles assim, né? Porque eu levo muito em shopping Esses parquinhos assim Mas esses parques mais radicals E eu lembro muito da minha infância Vocês lembram também Tenho certeza que vocês lembram também Quando chega esses parques na cidade E lá no Ceará, lá na cidade Que eu moro no Itarema Morava, né? É em outubro que chega o parque assim E é muito legal Eu amava muito E quando chegava Aquela alegria toda de criança, né? É muito bom, gente E eu poder levar eles assim Vocês viram aí Eu sou muito mole Quem tá comigo aí? Quem tá comigo Vilela e o André, né? Porque nós é muito mole Eu não sou mole Tem estômago Medo ou não tem? Não Não, eu tenho medo Eu já tenho medo E não tenho estômago, não Eu passo muito mal Uma vez que eu fui Não sei de que Acho que foi Naquele barco lá Menina, eu quase morri Eu já tava gritando pro cara Parar o brinquedo Só não gritei Pra não fazer vexame E eu tava aí Do Vilela A Yasmin e o Pedro E o Pedro ainda era pequeno E a Yasmin Menina, eu falei Desse dia eu falei Nunca mais eu vou Mas eu Ia nos brinquedos Eu não sei o que aconteceu Quando eu era Na idade assim da Yasmin Eu amava Nossa, e várias vezes lá no É presente, né amor? Que tinha lá no Na marginal É, que aí Eu fazia sempre Excursão, né? De escola Nossa, eu me acabava Nos brinquedos Um que tinha uma bola Que girava Tudo quanto é jeito Montanha russa Eu fui várias vezes Vinha só uma vez E hoje Eu não tenho, gente Não tenho Mas a minha alegria Foi ver eles se divertindo Ver a alegria deles E foi muito gostoso Aí foi eu Vilela A Dani A Lavinha A Bia O André A Lili A Yasmin e o Pedro, né? Foi muito gostoso Aí depois a gente foi No Habibs Pegamos firra lá Passamos Só pegamos E vimos como é Que encasas todo mundo E foi assim O nosso dia Nossa noite E acabou assim Foi muito gostoso Espero muito Vocês tenham gostado Do vídeo aí Tá bom? Um grande beijo Pra vocês Que é com Deus E deixa no comentário Vocês falam Paty, eu sou do time De vocês Não vou de jeito nenhum Eu tô vendo Que eu não sou sozinha Porque eu publiquei Lá no Instagram Tem gente falando Paty, eu sou do time De vocês aí Porque eu também não vou Não tenho coragem E é isso, amores Tchau